De fato, alguma coisa mudou em 2014. Nós vimos um nível de violência na campanha que foi inesperado e que foi marcante, quase um divisor de águas. Você precisa lembrar, nesse retrospecto, que em 2014 teve um momento, com a morte do Eduardo Campos, em que a candidata Marina Silva parecia eleita. Já era essa onda de descontentamento com a política institucional brasileira. Ela foi atacada de maneira brutal e muito violenta pela candidata incumbente, que era a Dilma Rousseff, com seu chefe de campanha, João Santana, que fizeram uma campanha extremamente suja e mentirosa. O nível de fake news no Brasil ali chegou a um padrão inédito na nossa história democrática. E ali mostrou muito claramente que o eleitorado brasileiro já estava buscando algum tipo de alternativa, algum tipo de candidato de renovação, dada a fadiga e o cansaço desse embate entre PT e PSDB, que vinha se repetindo por muitos anos. Acabou indo para o segundo turno o Aécio Neves, mas o descontentamento de grande parte do eleitorado brasileiro não mudou, não desapareceu. Há um cansaço enorme hoje. O brasileiro comum não gosta da política, ele está com raiva da política, ele não quer que continue esse sistema que não entrega, recada uma fatia brutal do PIB e impostos e não entrega para a população minimamente políticas públicas compatíveis com o nosso nível de civilidade, de desenvolvimento e não encontra alternativas. Esse é que é o problema, esse é o impasse brasileiro. Então, estamos realmente, eu não acho que estamos condenados a isso, mas ainda vamos ter uma eleição marcada por esse impasse que se gerou na vida brasileira. Não houve uma renovação, o PSDB se esfacelou pelas suas brigas internas, acabou criando essa coisa surpreendente que foi a aliança entre Lula e Alckmin, numa mesma chapa, coisa que ninguém poderia imaginar há pouco tempo. E, do outro lado, um candidato que está usando o poder de maneira muito, eu diria, irresponsável, usando o poder e a caneta da presidência para tentar viabilizar a sua reeleição. Uma prática também que é extremamente preocupante, dado que o quadro fiscal brasileiro não inspira cuidados, não é alguma coisa trivial, simples e que vai ser herança do próximo governo. É mais ou menos nesse ponto em que estamos. Eu não posso adiantar o que virá pela frente, mas eu tenho certeza que esses dois candidatos dividem o país. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo que no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!